Galera, ative agora o seu Windows ou pacote Office na central das licenças. Lá você encontra o suporte 24 horas, 0800, WhatsApp, etc. Além de tudo, o envio da ativação é muito rápido, tem até 5 minutos. E além de tudo, tem desconto de 10% em tudo pra vocês aproveitarem agora. Que é muito simples do Windows 10 Home aí, por exemplo, só colocar JA10 10% no desconto de R$ 139,90 vai pra R$ 121,71. E chegou a ativação em seu e-mail em menos de 5 minutos, é muito simples de ativar. Vai aí em Windows Update, ativação, alterar a chave do produto e pronto, seu Windows tá ativado aí como original. E ainda possui nota fiscal e credibilidade. E se você quer Gift Card nos melhores preços para Playstation, Xbox e Nintendo Switch, confere aí a 7 Card. E jogos digitais para Playstation 4, Playstation 5 e outros, conheça aí a Ato Games, galera. A Ato Games aí tem opções de parcelamento pra facilitar, tem preços muito bons. E claro, também com entrega imediata. Links na descrição. Salve, galera! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. Jogão aí que está totalmente gratuito no Playstation 4 e Playstation 5 daqui. E jeitinho lá que vocês gostam muito bem. Também aqui, novo vídeo de gameplay do novo jogo dos Power Rangers. Então, o vídeo tá sensacional. E antes de tudo, já deixa a força de sempre deixando seu like. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho pra receber todos os vídeos. Sem perder tempo, sem demora e direto ao assunto, bora lá. E rapidinho aqui, galera. Se você não aproveitou ainda o Kit Gamer da Playstation, que tá acabando. Tá acabando essa ação. Está com 28%. Então, corre pra vocês aproveitarem. Ainda por cima, tem vários bilhetes premiados. Tem mais 9 bilhetes premiados de R$ 500, galera. Então, corre. Você pode optar pelo Kit Gamer ou R$ 6.000 no Pix. Então, muito bom aí essa oportunidade. Aproveite agora por apenas 3 centavinhos pela cota promocional. Como eu falei, a resta 28% apenas. Então, aproveite, galera. Quanto mais vocês pegarem, mais chances de vocês ganharem tanto bilhete. Imagina, R$ 500 mais aí os R$ 6.000 que vai acontecer o sorteio. Essa semana aí, previsão pra acontecer o sorteio esse sábado, 7 horas da noite. Então, corre pra vocês aproveitarem. Primeiro link na descrição. Todo mundo tá aproveitando. E já falando agora, galera, desse jogão aí que está gratuito. Daquele jeitinho lá que vocês gostam, né? Tá na thumb aí. Infelizmente, não dá pra falar aqui, né? Senão, a plataforma aí tira do ar. Mas é que vocês gostam muito. Como eu trouxe aqui, né? Outros jogos. Tem jogos que, infelizmente, não dá pra resgatar mais. Mas esse aqui, Minecraft, galera. Minecraft, tanto no PlayStation 4 e no PlayStation 5. Vou explicar aqui muito bem, porque eu não posso mostrar aqui na tela. Mas vou tentar explicar o melhor possível pra vocês resgatarem também. Mas é muito simples. Não tem segredo nenhum. Ou, né? Se vocês tiverem dúvida, é muito simples vocês fazerem alguns processos. E nesse Minecraft, galera, pra ter por completo, é através da demonstração. Essa demonstração aqui, galera. Minecraft Demo. Mas tem o seguinte. É pela conta japonesa que todos estão conseguindo resgatar. Eu não resgatei aqui pela conta principal que eu tenho, minha conta BR. Mas vou resgatar também. Eu aconselho vocês resgatarem também pela conta BR. Caso vocês não façam aí a conta japonesa. Se vocês tiverem dúvida aí como fazer a conta, né? De outros países. É muito simples vocês pesquisarem. Ou se vocês quiserem, também eu faço aqui no canal. Mas é muito simples, galera. Criou a conta. Mesma coisa. Vocês criaram a conta. Vocês, na hora lá da região, vocês colocam o japonês. Criou a sua conta japonesa. E quando você colocar com a sua conta japonesa, um detalhe aqui. Aí você ativa ela como principal diretamente na sua conta. Vai baixar essa versão de demonstração, galera. Essa versão de demonstração vou deixar aí na descrição. Pra quem quiser fazer diretamente sem criar conta. Então, criando a conta, é só diretamente no seu console, né? Tanto o Playstation 4 e o Playstation 5. E vai lá na loja, digite Minecraft a demonstração que o jogo vai estar por completo. Então, galera. Já esteve, um tempo atrás, o Minecraft totalmente na faixa. Nem tinha demonstração quando teve a versão totalmente completa, né? Nem tinha a versão de demonstração quando foi liberada aí pela conta japonesa. Eu sei que muita gente conseguiu resgatar, né? Acho que tem uns dois anos atrás isso. Muita gente conseguiu resgatar e tá novamente pela conta japonesa. Então, galera. Corre pra vocês aproveitarem Minecraft, né? Totalmente na faixa. Pra quem gosta do jogo, né? Pra quem gosta de jogar aí Minecraft. Eu sei que tem muita gente que gosta. Um dos jogos mais vendidos aí da história. Se não for o jogo mais vendido da história até hoje, né? E depois do GTA. Cara, é realmente... Eu não... Como eu já falei aqui no canal. Eu não me apraia nesse tipo de jogo. Mas pra quem gosta, pra quem tem criança em casa. Criança que gosta de jogar Minecraft. Eu acho uma boa vocês testarem aí, né? Antes que corrija, galera. Corre antes que a Sony vai lá. Corrige, né? E tenta também pela versão de demonstração inormal. Sem criar conta. E me fala aí nos comentários. Se deu certo, né? Se está por completo aí pela versão BR. E aproveitando, né? O Farquaad 6, galera. Ainda funcionando pela versão trial. Fiquei surpreso. Porque no último vídeo que eu trouxe falando do Farquaad 6. Muita gente nem sabia. Nem sabia que o jogo estava gratuito por completo. As pessoas lá resgataram, né? Quem resgatou agradeceu demais. Então, ainda aqui, ó. Vou deixar na descrição. Farquaad 6 Free Trio. Esse daqui também 100% na faixa. Mas somente no Playstation 4. Que aproveitando, né? Deixando deixar de falar algumas coisas. Que é muito simples. Vou falar aqui. É muito simples vocês pegarem. É só deixar o HD cheio. Deixa o HD cheio aí. Vai baixar essa versão trial. Baixou a versão trial. Vai mostrar ali que o seu HD está cheio, né? Tem que dar o HD cheio. Vai mostrar ali depois. Depois dessa notificação aí do HD cheio. Vai desativar a internet. Desativou a internet. Vai tentar baixar o game novamente. E vai estar travado ali. 1%. Travado 1%. Vocês vão ligar a internet novamente. E antes de baixar novamente. Só um detalhe. Que antes de baixar o jogo novamente. Aí vocês excluem alguma coisa ali. Para poder baixar os 39 GB do jogo. Que vai estar por completo. E detalhe. Vai estar dublado, galera. Vai estar dublado. Muita gente falando, né? Que antes. Até antes era somente legendado. Agora dublado, galera. Dublado. E além de tudo. Recebendo conquistas normalmente. Jogo completado. Recebendo conquistas normalmente. E dublado. E outro detalhe, né? Não atualize. Caso você atualizar. Simplesmente só repetir o processo. Porque quando você atualiza, né? Aí você perde o jogo. E realmente fica a versão trial. Mas caso aconteça aí. Só fazer o processo novamente. Não tem segredo nenhum. E falando agora, né? Do novo vídeo de gameplay do Power Rangers, galera. Se você gosta aí dos Power Rangers. Eu gostei demais ali dos Power Rangers na época do Display Nintendo. E esse daqui lembra muito, né? Voltou aquela nostalgia. Então esse Power Rangers é o Mybmoft Power Rangers Rita Handig. Então esse, o novo gameplay que está passando aí na tela. Mostra é uma aventura totalmente nova com o enredo original que respeita e remixa a tradição dos Power Rangers com cenários de jogabilidade que serão familiares e novos para os fãs de MMPR, que é o Mybmoft Power Rangers. Os jogadores vão brigar, explodir, lutar e dirigir por uma mistura em constante mudança de gênero de jogos clássicos e momentos favoritos dos fãs da série. Em Power Rangers, a equipe enfrenta uma reencarnação robótica do inimigo de longa data dos Power Rangers. Ou seja, o robô Rita conjurou aí um portal para se enviar de volta ao tempo para que ela possa finalmente derrotar os Power Rangers formando uma aliança com seus mais jovens trabalhando juntos. Roubou Rita e Rita repulsa, retrocede, reescreve, remixa o passado e ou uma tentativa de impedir a própria formação dos Power Rangers alterando o curso da história. Então, bem legal. Voltando aí, a essência que fez bastante sucesso, o que fez bastante sucesso foi realmente os estilos 2D ali, né? Na época do Super Nintendo, né? Eu acho que no arcade também teve alguns Power Rangers que foram bem legais, mas o que marcou mais foi o Mybmoft Power Ranger, né? Baseado no filme. Voltando àquela nostalgia, cara, esse daqui eu vou jogar, principalmente, com certeza vai dar para jogar online, né? Com amigos, acho que vai dar para jogar até com quatro pessoas, né? Quatro amigos. Então, bem bacana essa nova gameplay. Para quem curte, para quem curte estilos de jogos nostálgicos, vai gostar muito. Mas diga aí sua opinião. E é isso, galera. Se você gostou do vídeo, já deixe sua força de sempre deixando seu like, se inscreva e ative o sininho para receber todos os vídeos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo e fui!